Sim. Administração com vós-graduação em agronegócio e especialização em cidades inteligentes, Eduardo Pimentel Slavieiro, do PSD, tem 40 anos e ocupa o cargo de vice-prefeito desde 2017, ao ser eleito na chapa liderada por Rafael Greca. Neto do ex-governador do Paraná, Paulo Pimentel, o novo prefeito da capital, foi subchefe da Casa Civil do Paraná durante o governo de Beto Richa. Após a eleição para vice-prefeito, ocupou por dois anos a Secretaria de Obras do município e, mais recentemente, foi secretário de Estado das Cidades neste segundo mandato de Ratinho Júnior. Pimentel contou com o apoio das principais lideranças do Paraná, como o próprio governador, o atual prefeito Rafael Greca e o presidente da Assembleia Legislativa, Adhemar Traiano. Em sua coligação, Pimentel conseguiu uma ampla gama de alianças, como o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro e o novo do ex-procurador da Lava Jato, Deltan Dallagnol. Agora, Pimentel terá o desafio de fazer uma gestão própria e assume como assuntos importantes na pauta da prefeitura, como a nova licitação do transporte coletivo e as milhares de crianças que estão sem vagas em creches. Eduardo Pimentel Slavieiro vai herdar um orçamento recorde de 15 bilhões de reais e será o prefeito de 1 milhão e 773 mil habitantes da capital. ...capital paranaense, você conhece...